E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui no Jardim Botânico de Londrina e eu tô aqui com o meu drone. Eu trouxe o meu drone pra me brincar aqui hoje. Eu comprei esse drone aqui já tem um tempinho, sabe? Já deve ter, sei lá, uns 20 dias por aí. E mano, eu melhorei bastante minhas habilidades com ele. E hoje eu quero trazer um vídeo aqui no canal treinando as minhas habilidades com o drone com vocês. Eu vou tentar, tipo, chegar mais perto dos lugares, tentar passar por alguns lugares mais difíceis assim. Vai da merda, vai da merda! Não fazer só aquele voo lá de cima, bem altão, sabe? Então, vou tentar fazer um pouco diferente. Eu trouxe o Jack aqui comigo. Ô Jack! E aí Jack? O Jack tá aqui comigo, né Jack? Você é amigo do drone? O Jack ama esse drone, né Jack? Olha aqui o drone, Jack. Ó o drone! Ó o drone! O Jack! Eu trouxe o Jack pra passear, né galera? Porque o Jack, ele tá igual eu, ele só fica dentro de casa. Então, hoje o Jack veio dar uma passeada. Tá meio com sono, mas vai lá Jack, vai brincar. Bom, vamos levantar esse negócio aqui e vamos começar os treinos com o drone. Lembrando aí, galera, pra você aí, ó, que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar o nosso drone aqui agora e vamos acelerar. Bom, vamos descer aqui onde que nós tava. Jack tá aqui dentro do carro, tacando terror, tá ligado? E bom, vamos explorar aqui, ó, o Jardim Botânico de Londrina. Ai meu Deus do céu! Voando aqui de drone, aqui loucamente, passando aqui no meio dos bagulhos, uns galhos ali, tem que tomar bastante cuidado, tá ligado? Ai, 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 ai. E vamos que vamos! A gente tá no rolê logo. Uma árvore aqui já, ó, ai meu Deus. Vamos dar uma lerguida aqui, galera, pra nós conhecer melhor esse negócio. Ô, Jack! Sossega aí, Jack! Vamos, 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 aqui, vamos. Uns postezinhos, ali tem um lago, tá ligado? Vamos ali naquele lago, eu quero ver o que que tem lá, tá ligado? Já vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Tá ligado? Que não é doido. Não vai descer. Agora eu vou precisar dar uma abrida na antena, né? Porque senão o negócio é perigoso perder o sinal. E vamos que vamos, olha lá. Olha o lago aqui, ó. Esse aqui é o Jardim Botânico. Aqui que o pessoal vem pra dar um rolê com a família, vamos ver o que que tem aqui pra baixo. Não tem nada daquela descida, tá ligado? E olha ali. Olha o jeito que é. Olha que lugar bonito. Ô, Jack! Olha que vista bonita, hein, galera? Olha que vista bonita, mano. Sossega, Jack! Olha que vista bonita, Jack. Eu sei ir bravo aí, ó. Olha aqui onde que eu tô aqui. Eu tô bem baixinho no lago. Tem um lago ali. Que doido, que doido. Muito top, mano. Muito top. Tão indo até ali no finalzinho, tá ligado? Tomar um pouco de cuidado com o sinal. Vamos armerguer o drone aqui. Vamos pegar e ver o que que tem ali mais pra cima. Vamos ver o que mais que tem ali pra cima. Opa, que aqui tem outro. Olha, tem umas pombinhas ali saindo voando. Eita, o negócio deu uma chacoalhada aqui. Será que vai ter uma pombinha no drone? Tomara que não, hein? Meu Deus. Opa, vamos que vamos aqui. O sinal tá dando uma balbogadinha, parece. Mas acho que nada demais. Nossa, o que que tem aqui? Vamos dar um zoom. Faz hora que eu me dou um zoom, né? Olha lá. Hum, ele é um laguinho normal, pá. É, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos voltar aqui pra esse lado aqui. Pra ver o que mais que tem por aqui. Queria tentar passar no meio daqueles negócios ali, mas não vai ser hoje não. Não vai ser hoje. Tem que ficar melhor ainda no drone pra mim conseguir. Vamos voltar aqui pra onde que a gente tava. Por quê? Porque eu nunca fui naquela parte ali, ó, do Botânica. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu nunca fui naquela parte ali, ó, que tá no meio da tela, sabe? Que tem tipo uma casona ali. Então, vamos pegar e vamos lá. Vou pegar e colocar o drone aqui no modo Sport, tá ligado? Pra ele ir mais rápido. Só vamos, ó. Já vai no rasante louco. Ele tá aqui, ó. Tá a 60 e poucos quilômetros por hora. Tá ligado? O drone tá bem rápido. E vai passar aqui por nós aqui no gás. Passar por nós aqui no gás. Não vai nem ver. Tá ligado? Passar aqui que não vai nem ver. Vamos tirar no modo Sport. Essa parte aqui que eu falei pra vocês, que eu não conheço, que eu queria conhecer. Vou descer aqui. Tomar cuidado com os fiozeiro aqui, né, mano? Bateu esse drone. Dá ruim. Esse drone aqui não é muito baratinho, não. Bateu o negócio, é problema, enfim. Aqui eu sempre dou uma olhada pra baixo, galera. Pra ver em cima de onde que eu tô. Eu tô em cima de um poste aqui, tá ligado? Se eu desço ali, eu já bati no poste, tá ligado? Olha lá. Vamos ver. Vamos ver se eu posso ir mais. Ainda tô em cima de uma cerca, tá ligado? Agora não. Agora eu tô em cima daquela coisinha ali. Já posso descer o drone, ó. Vamos descer o drone aqui, ó. Pra nós ver o que tem aqui. Pra nós ver o que tem aqui. Dá pra ver a sombra do drone ali? O que que tem ali? Não sei o que que tem ali. Não dá pra... Não dá pra ver muito bem o que que tem ali. Tem gente ali? Tem gente ali ou não? Tem gente ali, ó. O povo dali. Não vamos atrapalhar as tiazinhas ali, não. As tiazinhas tá trampando. Mas tá de boa. O que que tem pra cá, mano? Tem umas árvores aqui. Toma cuidado. Ah lá, vamos lá naquele lado lá, ó. É lá que eu não fui. Lá daquele lado lá. Tô falando pra você, mano. O drone é louco que você consegue explorar um monte de coisa, tá ligado? Tipo assim, Grêmio. Aqui eu tô no... Tô lá do outro lado, tá ligado? Já tô um pouco longe, ó. Vamos descendo aqui, ó. Descendo, descendo. Tá ligado? E o que que tem por aqui, mano? O que que tem por aqui, ó? Tem uma árvore aqui. Se não der ruim, né? Já bate na árvore. E cai, filho. Aqui, ó. Não, pra lá não tem nada, né? Pra lá não tem nada. Pra lá não tem nada. Vamos aqui, ó. É aqui que nem vai, ó. Aqui. Vamos lá, uma descidinha. Ih, que louco que é aqui, mano. Que louco que é isso, velho. Que louco. O que que tem ali? Vamos ali, também. Vamos ali. Parece que... Tem um negócio de tampá-lo aqui. O que eu achei? O que eu achei? É bem diferente, né? O que é isso? Será? O que é isso aqui, será? Parece que não tem nada aqui dentro, hein? Que estranho, hein, cara? Não tem nada ali dentro. Um negócio desse tamanho não tem nada. Como assim? O que que tem ali naquele negocinho ali? Vamos ver. O que que tem ali naquela casinha ali? Ali naquela casinha. Já tá ficando... Já tá ficando uma garver no drone, filho. Tá ficando um monstro. Já tá ficando um monstro no drone. Respeita nós. Aqui tem uma casinha aqui. Parece que as casinhas de serviço, tá ligado? O sinal tá dando um pane aqui. Mas é beleza. Porque eu não tô na altura que eu vi, né? Vai ver. E aqui tem outra estrada. Vamos ver o que que tem nessa estradinha aqui. Já tô voando, já de Deus. Tem que tomar cuidado aqui com o sinal, tá ligado? Tem muita coisa, parece que por trás aqui. Acho que... Aqui, ó. As árvores aqui. Cuidado com as árvores, vai. Que você vai bater nas árvores. E... Aí, tem uma pontinha. Que massa, mano. Vamos ver essa ponte. Vamos ver. Tem um alerta na tela aqui de interferência. Vamos passar por cima da árvore, né? Vamos ficar em cima dela, não. E vamos descer aqui, ó. Uia! Pai do céu! Ali eu já tô vendo que não tem nada, tá ligado? Eu já fico mais de boa. Só sei que tem umas arvurinhas ali, por ali. Vamos descendo. Ô, louco! Que que é isso aqui? É uma ponte mesmo, né? Dá outra girada aqui, pra não ver se não tem nada, né, galera? Já vou até um pouquinho pro lado, ó. Girei, 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 girei. Girei, 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 girei. Não tem nada. Vamos descer, então. Uou! Eita, que negócio tá dando, né? Caramba! Que doido! Que doido! Olha isso aqui. Será que dá pra passar por baixo? Será que dá pra passar por baixo, galera? Ih, eu não tenho coragem não, hein? Eu não tenho coragem não, rapaz, de passar por baixo disso aqui não, hein? Você é doido. É isso aqui. Se passar por baixo, dá ruim, tio. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos voltar pra cá. Vamos subir o morro. Subindo o morro, Mike. Subindo o morro. O louco, né, já voltou aqui, tá ligado? Nem viu nada, filho. Já chegou e já voltou já. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, vamos voltar o drone. Lá onde a gente tá estacionada. Aqui tem um negocinho aqui, papapá. O drone tava por ali. Vamos pegar, então. Vamos voltar ele aqui. Vamos tentar voltar ele mais baixo, né? Acho que ele tá muito alto, vocês não acham também? Muito altinho, né? Tá melhorando as sensibilidades, né? Tem que ficar mais... Mais cross no negócio, tá ligado? Dessa altura aqui já não dá. Parece que vai bater ele. Mas enfim, vamos tentar. Vai que bate, né? Não vai bater não, ó. Ó, baixinho. Baixinho, baixinho, baixinho. Lamentadinho aqui, né? Na iluminação. Ai, opa. Aqui eu apertei pro lado aqui sem querer o negócio já. Tem que tomar cuidado, galera. O dronezinho é monstro, mas... Se ele pegar no boleado direito também, você... Dá ruim. Dá um negocinho aqui, né? Me metendo logo. E aqui já tá logo o áudio, ó. Tá logo. O drone passou ali no gás, no gás, no gás, no gás. Eita, o negócio ali tá, ó. Tá milhares, filho. Tá milhares e... Bum. Vamos subir ele aqui. Vou mostrar pra vocês aqui melhor. Uma vista aqui do Jardim Botânico de Londrina. Antes da gente encerrar o vídeo. Vamos subir ele aqui. Subindo, hein? Subindo. Ó, viradinho. Aqui. Coloca ele no modo Sport. E vou mandar ele subir de assim, ó. Aqui, louco. Aqui, louco. Fica vendo. Aqui, louco. Aí, que doido. Aí, que doido. Aí, que louco. É isso. É, rapaziada. Aí. Que marinha linda, mano. Que marinha linda. É isso. Olha isso. Top, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar. Vamos acionar esse negocinho aqui, ó. Tem um negócio aqui que chama, ó. Return to Home. Eu vou apertar ele. O drone voltar. Aqui. Pra casa aqui. Aqui onde ele levantou ele. Ele vai voltar sozinho. Pra cá. Bom, vamos esperar ele. Vamos lá, Jack? Esperar ele? Partiu. Vamos esperar o drone voltar. Vamos lá. Vamos lá. Bom, testei minhas habilidades aqui de drone. Confesso que, galera, eu ainda não tô especialista tanto no negócio. Mas vocês viram que eu melhorei bastante comparado com a da última vez que eu voei. Aquele dia que eu fui na casa do ex-dom da MT-09, eu fiquei muito por cima da casa dele. E eu senti que se eu manjasse mesmo, eu tinha conseguido entrar, tipo, praticamente lá dentro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me tornar um especialista aqui no drone. Vocês vão ver. Eu vou treinando aqui, tá ligado? Eu vou ficar bom. E a gente vai conseguir entrar num lugar muito louco assim. Mas pra isso, eu preciso da colaboração de vocês aí. Me motivando, deixando nos comentários aqui o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês querem que eu traga esse tipo de conteúdo aqui novamente. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!